Fala corredores, tudo bem? E aí? Gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Comprar nossas camisas! Tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos A gente despacha pra todo o Brasil Entre em contato conosco via redes sociais, beleza? E assim você ajuda a gente E ajuda também comprando nossos parceiros Cupom de desconto da Suncode, com o nosso óculos que a gente usa já há mais de um ano E da OnMe, o fone show de bola que a gente tá usando, beleza? Bom vídeo! Fala corredores, tudo bom? Meu nome é Vini Magalhães, sou treinador do Silvio Boia Técnico da equipe Fox Vim trazer umas dicas pra vocês aí de como se comportar Nessa época de Natal, de Réveillon Que geralmente a gente passa um pouquinho do ponto nas comidas e nas bebidas E como a gente faz com o treino nessa época, né? Não adianta a gente querer tirar o tempo perdido Então essa época é uma época que realmente vai ter festa de confraternização Vai ter reunião de família Muitas vezes a gente vai exagerar um pouquinho na comida Vai exagerar um pouquinho na bebida Vai ganhar um pouco de peso Então assim, fica tranquilo Eu já até dei dicas aí em outros vídeos De como a gente se comportar, né? Nesse período pós-Réveillon E no período de base As dicas agora são nesse período mais crítico Eu falo que dezembro acaba sendo bom Porque também é importante, galera A gente fazer um período mais tranquilo Um período mais regenerativo Então não fiquem ansiosos pra perder aquele peso que ganhou no final de semana Por exemplo, né? Dia 24 e 25 Não queira, tipo, no dia 26, por exemplo Já encaixar um treino muito pesado Um treino muito longo Pensando em perder os quilinhos que ganhou lá no Réveillon ou no Natal Então, tipo, usa essa semana Até pra deixar o corpo dar uma regenerada Deixa lá mesmo que ganhe um pouquinho de peso Quando chegar em janeiro A gente começa a fazer um período de base E passa por isso aí Cuidado com essa ansiedade de, tipo Pô, me empolguei muito no dia 24 e 25 Ou no dia 31 e dia 1 E o próximo treino já tem que ser um treino super puxado Um treino, tipo, muito intenso ou muito longo Porque o corpo não vai nem responder de forma tão legal E aí, de repente, tá arriscado a se machucar A se lesionar Então, aproveita que essa época do ano é uma época mais regenerativa São épocas de treinos mais tranquilos Com intensidade mais baixa Com volume mais baixo E deixa o corpo também dar uma descansada Então, acho importante nesse período Pós-Natal E pós-Réveillon Treinos leves Aproveita só pra dar aquela soltada Só aquela acostumada ali E dando uma relaxada Falou? Pessoal, espero que tenha ajudado Um abraço Siga aí o programa Quilometragem nas redes sociais Dá um joinha lá no vídeo pra quem curtiu E siga a equipe Fox no Instagram Um abraço Até a próxima Tchau Tchau